Gente, um acidente na PR-986 em Rolândia. Ó, foi uma série de acidentes na verdade, né? Uma série de acidentes. Primeiro bateu um ninho, um Fiat Uno bateu no barranco. Na sequência, gente, vieram outros carros e teve capotamentos no local também. Aperte o play, as imagens do Brunão, o Chupetão, aperte o play. Uma série de acidentes registrada na PR-986 no KM7 em Rolândia. O primeiro acidente foi um Uno, cujo motorista perdeu a direção e bateu num barranco. E aí, na sequência, Capitão Glauco, vieram outros acidentes seguidos, né? Exatamente. Foram quatro veículos ao todo envolvidos nesse sinistro do tipo complexo, que demandou ali a atenção das equipes policiais. Isso que teve algumas pessoas com ferimentos leves ali, que precisavam de atenção. E o condutor do primeiro veículo que se acidentou, do veículo Uno, ele se evadiu do local. Que eu mesmo estava com pendências, né? Acredito que diante da situação do veículo, né? E acabou se evadindo ali do local e o veículo dele também, por conta disso, foi apreendido. Detalhe que é uma cinemática de acidentes, mas ninguém feriu do grave, né, Capitão? É, ali é um trecho que o pessoal acaba desenvolvendo uma alta velocidade, né? E é um local que é escuro, né? Então, assim, as pessoas têm que tomar o devido cuidado ali, porque se não manter a distância de segurança do veículo à frente, pode surgir um fato como esse, né? Um sinistro ali, a pessoa não ter o tempo de fazer uma frenagem de emergência e outros veículos virem coligir, como foi o que aconteceu. Teve até capotamentos, né? De pelo menos dois, três veículos. Isso, então, é o que a gente orienta as pessoas, né? Que quando identificar uma situação de emergência na estrada, né? Ligue o pisca-alerta, né? Vá para o acostamento, né? Para não se envolver numa situação como essa, né? Porque poderia ter acontecido algo mais grave, mas felizmente não ocorreu. O veículo não foi apreendido, encaminhado até o nosso posto de Rolândia, né? Devido às situações de débitos pendentes com relação ao veículo.